Não dá para passar uma borracha em tudo aquilo que nos aconteceu de triste, de doloroso, não é? Não dá para passar uma borracha. O que nós precisamos aprender é ressignificar. E ressignificar fala de atribuir um novo sentido. E é isso que nós precisamos fazer, dar um novo sentido a tudo aquilo que nos aconteceu, porque tudo o que nos aconteceu, de certa forma, nos ensinou alguma coisa, né? As dores, os sofrimentos nos tornaram mais fortes, nos tornaram essas pessoas que nós somos hoje. Ressignificar é uma decisão. Por quê? Porque é você que decide qual será a sua reação diante das coisas que aconteceram com você, sejam elas boas ou ruins. Diante de tais coisas, você decide se você vai se entregar à tristeza ou você vai se levantar. Você decide se você vai deixar o sorriso do seu rosto murchar ou se você vai aprender a sorrir novamente. O que eu quero dizer para você, saia desse lugar de vítima e se torne o protagonista da sua própria história. Está na hora de você seguir em frente, está na hora de você se levantar. Use aquilo que aconteceu na sua vida como um impulsionamento para você chegar mais rápido no seu destino. Extraia sempre o melhor de cada situação que você viveu, você aprendeu, você está...